Item de número 6, processo 48.500.0022.19.2017.95, que trata de requerimento administrativo interposto pela Marechal Rondon Transmissora de Energia SA, a MRTE, com vistas à antecipação do direito de recebimento de receita da subestação Marechal Rondon, dentre outras providências. Relator, diretor Tiago Zibarros Correia, informa que para o item há um pedido de sustentação oral. A construção da subestação Marechal Rondon e sua integração à rede básica por meio do seccionamento do circuito 1 da linha de transmissão 440 KV Getulina-Jupiá e do circuito 1 da linha de transmissão 440 KV Itacoaru-Sul-Jupiá, foi otorgado à MRTE pelo contrato de concessão número 10 de 2014. Em 5 de setembro de 2016, a MRTE informou ao INS a inexistência de pendências próprias e solicitou a emissão de termos de liberação parcial, com pendências impositivas de terceiro, para que fosse autorizado a entrada na operação comercial provisória da subestação Marechal Rondon. Em atenção à solicitação da MRTE, o INS emitiu o termo de liberação número 253, 254, 255 e 256, autorizando a entrada na operação comercial da subestação Marechal Rondon a partir de 5 de setembro de 2016, com pendências impeditivas de terceiro sobre responsabilidade da CETEP. Em 10 de outubro de 2016, por meio da carta número 2312, a CETEP manifestou ao INS discordância quanto aos termos da liberação emitidos para entrar na operação comercial. Em 1 de novembro de 2016, o INS encaminhou ao ANEL a solicitação da MRTE de emissão de TLP e a carta de discordância da CETEP, e solicitou orientações quanto a entrar na operação comercial da subestação. Em 2 de fevereiro de 2017, a MRTE solicitou antecipação da entrada na operação comercial da subestação Marechal Rondon para abril de 2016, a suspensão da aplicação da parcela variável por atraso e o agendamento de reunião para tratar do assunto com o ANEL. Em atenção à solicitação, a SRT, a SFE e a SCET agendaram a reunião para o dia 21 de março de 2017, convidando também a participação da CETEP. A MRTE não compareceu à reunião. Após o recebimento das informações solicitadas da CETEP, na reunião, a SRT, a SFE e a SCET analisaram o pleito da MRTE e da CETEP por meio da nota técnica 44, conjunta das três áreas. Em 22 de maio, o processo foi bem distribuído ao relatório. A senhora Laura Pinheiro, que já se encontrou na tribuna, fará a sustentação oral em nome da Marechal Rondon, transmissora de energia SA. Obrigada. Bom dia, senhores. O ponto principal da solicitação dessa manifestação oral nossa é que esse processo, da forma como as fases ocorreram dentro dele, levam a uma situação de falta de contraditório e oportunidade de apresentação das razões por parte da Marechal Rondon, com relação, inclusive, ao pedido que foi feito. Foi feito esse pedido inicial, com relação à suspensão da aplicação da PVA, e feito também esse pedido de reunião com a área técnica da ANEL para apresentar as suas razões técnicas com relação que embasassem o pedido. Essa reunião que está indicada no relatório, em que não houve o comparecimento da Marechal Rondon, essa reunião, na verdade, nós não comparecemos porque houve um mal entendido, inclusive, no agendamento da reunião. E, mais ainda, a reunião foi solicitada pela MRTE com a área técnica da ANEL, não uma mediação com a CETEP, que nada tem a ver com essa situação que nós temos aqui neste processo. A CETEP, em momento algum, em documento algum constante do processo, ela foi indicada pela Marechal Rondon, como sendo a parte terceira que tinha causado os atos impeditivos da entrada de operação. Então, a MRTE entendeu que, além de tudo, não seria cabível ter esta reunião com a presença de um terceiro, num momento em que não se havia um contraditório com a CETEP. A CETEP, obviamente, é a detentora das instalações onde está sendo feito o acesso, nós estamos fazendo seccionamento nas linhas da CETEP. Obviamente, também existe uma série de requisitos técnicos que têm que ser cumpridos, manobras técnicas que envolvem desligamentos, que envolvem, enfim, uma série de medidas, mas que tudo isso estava sendo equacionado como está sendo finalizado com a CETEP. O que aconteceu foi gerada uma nota técnica com base, única e exclusivamente, numa manifestação da CETEP, que é estranha ao processo. A CETEP não é parte desse processo, não deveria nem ter sido considerada qualquer manifestação da CETEP. Única e exclusivamente, a nota técnica se refere, e está muito claro ali, a manifestações e relatórios produzidos pela CETEP. A CETEP é um dos agentes dos quais nós temos que fazer o seccionamento da linha, mas não é o único envolvido. Temos outros agentes envolvidos e outras questões que são inerentes ao pedido, inclusive, da suspensão da aplicação da PVA e da antecipação de receita que foi solicitada. Então, o contraditório neste processo está extremamente prejudicado. Dentro da nota técnica, se não há consideração sobre qualquer manifestação, se não foi visto pela área técnica, para a elaboração da nota técnica, todas as questões fundamentadas pela concessionária, não há que se falar que houve um amplo direito ao contraditório, até mesmo porque, na hora em que a nota técnica é utilizada para a formação do voto, acaba que esse voto também fica prejudicado, porque, se a nota técnica não teve o condão de refletir a realidade dos fatos, o voto também, baseado em uma nota técnica que não permite essa análise, ele também fica prejudicado. Então, a solicitação da concessionária, num primeiro momento, seria, inclusive, da retirada de pauta desse assunto, para que uma nova reunião técnica pudesse ser feita. Inclusive, antes da marcação, ou concomitante, na verdade, a marcação, mas nós não sabíamos, nós enviamos uma nova comunicação, um novo ofício à ANEL, no dia 31 de maio, fazendo vários esclarecimentos com relação ao que havia sido alegado na nota técnica, que não reflete efetivamente a realidade dos fatos. Então, a solicitação seria retirada de pauta para que essas nossas motivações todas e justificativas pudessem ser consideradas, para que a nota técnica seja revisada e, então, essa matéria seja apreciada de forma correta pela diretoria, com base em fatos reais e não em relatórios feitos por um terceiro alheio ao processo. Aí excede um pouco também ao que nós podemos fazer, porque a gente não tem controle sobre que um terceiro, que nem é interessado, ele não é parte do processo, se manifeste e envia relatórios, que são relatórios, inclusive, contestados. Dentro dos autos, foram juntados documentos pela CETEP, inclusive atos de reunião, que não são atos de reunião, que foram acordados entre as partes. Quer dizer, existem documentos que foram colocados pela CETEP, que são documentos que foram disputados por nós, e, em alguns casos, já houve até uma composição, e composição dentro daquilo que nós esperávamos. Então, para nós, seria de suma importância que, neste momento, em primeiro lugar, fosse retirado o processo da análise da diretoria, neste momento, para que o processo possa ser efetivamente feito de uma forma correta. Em princípio, é isso que eu tenho a pedir aos senhores e agradeço pela atenção. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Marechal Rondon, com vista da antecipação do direito de recebimento da receita da subestação Marechal Rondon. Em relação ao mérito do empreendimento, trata da construção dessa subestação e sua integração ao Sistema Interligado Nacional, por meio de um seccionamento de circuitos da linha Getulina-Jupiá e do circuito da linha Taquaro-Sul-Jupiá, e a implementação da subestação Marechal Rondon e dos seccionamentos foi otorgada para a Marechal Rondon, transmissora de energia, e são de responsabilidade dessa transmissora. O termo de deliberação 253, 254, 255, 256 do ONS, autorizaram a entrada na operação comercial provisória da subestação Marechal Rondon em 5 de setembro de 2017. Esses termos destacam que as pendências expeditivas de terceiro referem-se ao atraso no serviço referente ao seccionamento da linha 440 da Jupiá-Getulina, no circuito 1, e da Jupiá-Taquaro-Sul, que são ambas pertencentes à CETEP, e que impediram os testes para a carga do TR 440-138-KV, da Marechal Rondon e do TR 440-138-KV, também da Marechal Rondon, mas seria o TR 1, os transformadores 1 e 2. Portanto, o objeto do contrato de concessão número 10 não foi totalmente entregue à operação, restando a energização do setor de 440 por meio dos quatro módulos de interligação das barras de 440, o que caracterizaria uma pendência impeditiva de terceiro por parte do agente da CETEP, conforme o comunicado do ONS, ou o entendimento do ONS. A primeira subcláusula da cláusula segunda, objeto do contrato número 10, estabelece a responsabilidade da MRTE na implantação dos seccionamentos do circuito 1 das linhas Getulina-Jupiá e do circuito 1 da linha Jacuaru-Sul-Jupiá. E aqui a gente colaciona, para não ter dúvida. Uma vez que a MRTE era responsável pela implantação dos seccionamentos do circuito 1 das linhas Getulina-Jupiá e Itacoaru-Sul-Jupiá, a pendência impeditiva de terceiro destacada nos termos de liberação emitidos é, na verdade, uma pendência impeditiva própria. Não obstante, a documentação apresentada pela CETEP destaca a vigência, até dezembro 16, dependências impeditivas e não impeditivas próprias da MRTE relacionadas à implantação da substação Marechal Rondon, dos respectivos seccionamentos, tais como a não conclusão da implantação dos painéis de comando, proteção de controles da substação Marechal Rondon, o não atendimento à distância mínima entre a fase cabo para raio, entre a fase cabo para raio, nas travessias das linhas de transmissão com a LT 138KV e a existência de árvores tocando os cabos na extensão da linha construída pela MRTE. No inciso 2 do artigo 7 da resolução normativa 454, estabelece que os TLPs são emitidos na inexistência de pendências impeditivas próprias. O TLP deverá ser emitido em até 5 dias úteis após a solicitação transmissora da ONS e implicará em direito ao recebimento da RAP a partir da data da solicitação, desde que não anterior à data estabelecida no contrato de concessão à autorização da ANE, observado pela transmissora, a inexistência de pendências impeditivas próprias após a conclusão dos testes executados. Assim, considerando o que estabelece no inciso 2 do artigo 7 da resolução 454, a MRTE não poderia ter afirmado à ONS que não existiam pendências impeditivas e não impeditivas próprias, nem solicitada a emissão do TLP autorizando a entrada na operação comercial na subestação Marechal Rondon em 5 de setembro de 2016, uma vez que existiam pendências impeditivas próprias da MRTE vigentes até dezembro de 2016. Os TLPs do ONS 253, 254, 155 e 156 não podiam ter sido emitidos e o pleito de antecipação de direito de recebimento da receita da subestação Marechal Rondon para abril de 2016 também deve ser indeferido. De acordo com o contrato de concessão número 10, a subestação Marechal Rondon e sua integração à rede básica, por meio do seccionamento do circuito 1, da Getulina Jupiá e do circuito 1 da Taquara Sul Jupiá, devia ter entrado na operação comercial em 29 de janeiro de 2016. Então, em conclusão, uma vez que existiam pendências impeditivas próprias da MRTE vigentes até dezembro de 2016, a transmissora não cumpriu o prazo estabelecido pelo contrato de concessão para entrar na operação comercial e, portanto, o pleito de suspensão da aplicação de parcela A deve ser indeferido. Antes de passar para o dispositivo, em tribuna foi sustentado o encaminhamento de uma nova documentação datada do dia 31 de maio, um documento com duas páginas e meia, em que a empresa, eu pedi também para o meu gabinete, eu li, mas eu pedi para o meu gabinete para a ECT checare, traz os mesmos argumentos do processo. Ela insiste na existência de impedimentos de terceiros, sendo que não qualifica o terceiro como a CETEP, ela não qualifica, mas ela dá a entender que seria o ONS, no trecho parágrafo 5 do pedido, ao não ter realizado a programação das intervenções necessárias. Mas o ponto principal aqui, ela não destaca, ela não trata, é a existência de impedimentos próprios. Então, ela não poderia ter pedido, não interessa se ela não conseguiu fazer essa interligação por determinação do ONS para as intervenções, uma série de elementos próprios e que não dependeriam dos desligamentos não estavam concluídos, tinha um árvore tocando, erro de projeto na implantação da fase do cabo terra, então falta de equipamentos, não poderia em momento algum ter pedido. Então, foi um pedido inadequado, que, portanto, enseja o cancelamento, independente de qualquer um dos argumentos trazidos pela recorrente. Ainda mais também, teve um amplo tempo para poder fazer essas manifestações, deixou para fazer já com a pauta, o item foi colocado no bloco, já conheci o teor do voto. Eu não considerei pertinente retirar de pauta, porque acho que o processo já tem instrução completa e aqui até se aplicaria o princípio, o instrumento da preclusão. Então, com o apoio nessa fundamentação e no disposto do processo 48.500.022.19.2017, de 95, voto por indeferir o pleito da MRTE de antecipação do direito de recebimento da receita da Subestação Marechal Rondon para abril de 2016 e de suspensão da aplicação da parcela variável por atraso e por cancelar os termos de liberação parciais, são os TLPs 253, 254, 155, 156, que autorizaram a entrar na operação comercial provisória em 5 de setembro de 2016 da mesma Subestação Marechal Rondon. Adicionalmente, o processo deverá ser encaminhado à SFE para que seja avaliada a conduta da MRTE quanto à solicitação da emissão de termos de liberação da presença de pendências impeditivas e não impeditivas próprias da concessionária. Então, ver se houve aí alguma infração em solicitar algo a qual, sabidamente, não tinha o direito. É o voto. Em discussão? Uma pergunta. Quando ficou, então, o TLP, quando ficou a data? Então, Moisés, você saberia dizer? Porque, como ele cancelou aqui a proposta para 5 de setembro? O TLP tinha sido emitido em setembro, ação entre a operação em dezembro. E o pleito deles é que seja abril, apesar de eles terem só pedido o TLP em setembro, estão querendo antecipação para abril. Quer dizer, essa primeira parte de abril até setembro, não há muito o que discutir, não foi nem pedido. Então, o que nós estamos dizendo é que o emitido em setembro não está correto. O INS tem que emitir conforme. Porque a premissa de que havia uma impedência impeditiva, que ela caracteriza-se como sendo dificuldade de seccionamento da linha da CETEP, e que a gente buscou esclarecer numa reunião que não houve mal entendido, a MRTE não quis comparecer porque foi chamada CETEP. Ela queria, então, me chame também a Electro-INS. Ela disse, não, está confirmada a reunião entre vocês e CETEP. Eles não vieram. A CETEP veio com a mesma convocação. Então, a CETEP apresentou uma documentação que mostrava que tinha pendências próprias. Então, entendemos que a partir do... Teve um trecho que foi energizado em dezembro e ali. Mas isso é um trabalho que o INS faz. O que nós estamos dizendo é que o de setembro está incorreto. E o INS tem que fazer à medida que ficaram disponíveis para a energização. Esse é o entendimento da área. Só uma coisa, José, que algumas coisas que foram colocadas nessa carta do dia 31 é que seriam sanadas com desligamento. Não é com desligamento que se sana pendências, tipo a árvore tocando, distância de cruzamento imprópria, etc. Isso se faz antes. Desligamento é para fazer outras coisas. Inclusive, o comissionamento é todo feito antes, exceto aquela parte final de teste. Então, a carta não dá, como disse o doutor Tiago, não dá os esclarecimentos necessários para considerar que estamos prontos. Muito pelo contrário. Eu até entendo que o Moisés esclareceu bem. Eu acho que a Nel tem o direito de convocar quem ela entender por bem para participar de uma reunião. A empresa não quis participar, não participou. Então, é um direito dela. Não pode invocar depois e dizer que não quis participar porque tinha um outro participando. Era isso. Deixa eu só ver se eu compreendi corretamente. Está dizendo, então, que ao pedir a liberação lá provisória, ela alegava, a empresa, quer dizer, não alegava, ela não explicitou que havia algum impeditivo próprio. Ela alegou que tinha impeditivo de terceiros. Ela alegou impeditivo de terceiro, não informou que tinha impeditivos próprios. Não informou que tinha impeditivo próprio. E nós agora identificamos que pode ser até que existia de terceiro, mas existia próprio. Então, ela não poderia solicitar, ela tendo impeditivo próprio, ela não poderia nem ter solicitado. Muito menos o ONS ter concedido, digamos assim. É isso, não é? E aí, na instrução do processo, que eu entendi que o Moisés esclareceu, é que, dado que tinha essa dúvida em relação a terceiros, se marcou uma reunião envolvendo o terceiro, no caso a CETEP, e a própria empresa. E ela não compareceu à reunião que foi agendada. Porque o terceiro colocado no termo do ONS, na liberação como impeditivo de terceiro, foi citado a CETEP, porque o pedido deles dá a entender, embora não esteja muito claro. Então, chamamos, porque a CETEP questionou, dizendo, eu não estou impedindo nada ao ONS. O ONS mandou para a gente, nós chamamos todo mundo. Mas eles não compareceram, a CETEP apresentou a documentação de que havia pendência de terceiro. Eu até, só um último comentário, até acho que é muito importante essa discussão, porque eu acho que não é a primeira vez que ocorre uma situação em que ele alega impeditivo de terceiros e não há uma checais aprofundada, porque é evidente que se há impeditivo de terceiro, o terceiro tem que ser responsabilizado. Agora, se há o impeditivo próprio, ele é que tem que sanar, não é? Exato. Agora, viu, Moisés, eu não sei se no dispositivo não caberia também uma indagação do ONS, porque ele liberou o termo liberação. Isso com o que tinha impedimento. Perfeito. O ONS, infelizmente, ele acredita muito na informação da gente, está ficando muito comum. Se alguma, aí não estou falando da MRT, estou falando nesse conceito, está ficando muito comum que, sabendo que tem alguma dificuldade de entrar em operação, a empresa já pede um termo liberação. E nós temos identificado, a fiscalização tem identificado, isso tanto transmissoras como geradoras, que a empresa não está pronta sequer, mas como sabe que tem uma pendência de terceiro, ela pede o termo liberação. E está tendo muita revogação e alteração, e o ONS não tem o mecanismo de cheque de campo. Então, é uma coisa que a gente precisa discutir e ver como resolve futuramente. O José tem toda a razão. Inclusive, porque o prazo é muito curto, ele tem que emitir em cinco dias. Talvez essa ideia de oficiar, porque aqui o que ela alega é que o impedimento de terceiro não seria da CETEP, sendo que o problema era o desligamento da linha da CETEP. Então, foi meio que uma conclusão do ONS de que se havia, deveria ser lá. Nessa caixa de 31, ela dá a entender nos paráfrosos 3, 4 e 5, que o ONS é que teria sido impeditivo. E a gente já deliberou na diretoria, que é numa relação lá de uma obra também relacionada com a Olimpíadas, em São Paulo, que o ONS também não programou os desligamentos por questão de conjuntura. Ali foi uma análise, um projeto sobre a incidência de PVA. Então, o ONS não é um terceiro, ele é um operador. Eu lembro que a minha posição foi um pouco vencida, mas o que se decidiu no plenário era que os agentes devem se programar e devem interagir com o INS de maneira tempestiva para garantir os desligamentos. Não pode deixar para chegar no final do dia, quando o prazo já está vencendo, e aí colocar a culpa no operador. Então, os desligamentos são manobras extremamente complicadas, que devem ser coordenadas com a devida antecedência. Esse foi o entendimento. Então, eu não acho aqui que sequer consegue demonstrar o impeditivo de terceiro para efeito do que a resolução trata. Porque a resolução trata não é do INS. A resolução trata é de outra transmissora. Então, não sequer tinha o impeditivo de terceiro de outra transmissora aqui no caso. Deixa eu só fazer um ponto. Eu acho que o encaminhamento, agora pensando bem, esse encaminhamento de avaliação de conduta do agente, eu acho que é bem esse que tem que ser... Porque ele prestou, não estou dizendo que for o caso, mas se por acaso um agente fizer isso, se valendo e tendo impedimento de terceiro e pedir o TL para se beneficiar, eu acho que tem que ter algum tipo de sanção, porque é uma informação fossa, que o INS, por não ter uma forma de ir ao campo, checar, acreditou e concedeu o termo de liberação, que a posteriori você pode verificar e realmente a área de fiscalização tem como fazer esse cheque e tomar as devidas providências. Eu acho que, de fato, o encaminhamento é bem esse mesmo. Eu acho que nós já discutimos em outra oportunidade, eu acho que está na, vamos assim chamar, na agenda, no radar das áreas, é que aí eu acho que há realmente uma necessidade de aperfeiçoamento do processo de um modo geral, porque eu acho que o grande ponto é para se pagar por um serviço que não está sendo prestado, tem que ser feita uma checagem, tem que ser feita uma avaliação muito aprofundada. Não pode simplesmente alegar que é impeditivo de terceiro e aí não haver uma responsabilização, uma checagem desse terceiro. Então, eu acho que aqui, na linha que o Mojés colocou, precisa realmente revisitar o tema para ver em que pontos precisa, eventualmente, ser aperfeiçoado para... É semelhante à situação daquelas usinas que nós chegamos a regulamentar, não é isso? Quer dizer, a questão do hábito é entrar em operação comercial. Quer dizer, para conferir a ele uma receita por um serviço que não está sendo prestado, naquele caso, por energia que não está sendo entregue, não pode restar nenhuma dúvida, tem que ter uma coisa muito bem checada. E essa questão até mesmo a do ANS, ele tem lá as limitações dele, mas ele próprio tem que também fazer isso com muito cuidado para não sugerir uma situação de que, por alguma característica, por alguma preferência da operação do sistema, eu também não posso, da mesma forma, conferir isso. Sim, Moisés. Só acrescentando, nós estamos iniciando agora uma revisão da resolução 454 que trata de termos de liberação, vamos tentar tratar da evolução dessa checagem, os requisitos que precisa ter para um agente de transmissão se declarar pronto, vamos ver se a gente evolui um pouco nisso, porque é um regulamento bastante bom, tem uma ou duas coisinhas para ser alteradas, mas eu acho que essa vale a pena a gente evoluir. Todos os nossos regulamentos são bons, mas tem alguma coisa, acaba aperfeiçoando. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o relator. Eu também voto com o relator e proclamo, então, que a diretora decidiu por indeferir os pleitos da MRTE de antecipação do direito de recebimento de receita da SCE Marechal Rondon para abril de 2016 e de suspensão da aplicação da parcela variável por atraso, a PVA, e por cancelar os termos de liberação TLS 253, 254, 255 e 256, que autorizaram a entrada em operação comercial provisória em 5 de setembro de 2016 da SCE Marechal Rondon. Também decidimos por, antecipadamente, o processo deverá encaminhar adicionalmente a SCE para que seja avaliada a conduta da MRTE quanto à solicitação de emissão dos termos de liberação na presença de pendência impeditiva e não impeditivas próprias da concessionária. Próximo item.